Galera, estamos aqui com mais um jogo de terror no estilo Mandela Catalog E hoje, galera, vamos conhecer Lancaster League Esse daqui é o exame de entidades Então, vamos aqui começar E vamos fazer o login no nosso computador Eu sou o usuário Febatista E a minha senha, por favor, galera, não ore Mas é Felipe Lindão É... atenção, isso daqui é requerido Para você aprender os módulos e testar Ok, a gente pode começar com detecção de face Depois a gente pode fazer treinamento de situação Detecção de Doppelganger Entidade 101 Ah... bom, vamos começar com detecção de face, galera Ok, teve uma constância durante todo o experimento Durante toda a pesquisa Qual? As entidades que possuem características humanas São as mais violentas As mais enganadoras E os melhores para ameaçar a segurança pública Então isso é perigoso mesmo Tá? É imperativo de que todos os agentes Tenham as habilidades para não só detectar Mas serem rápidos Ok, ok Eu acho que eu já vi muita anomalia Muita coisa para entender Ok, a gente encontrou Beleza, muitas fatalidades Meu Deus, tá? Então tá falando que o quanto mais você aprende Essa habilidade Mais as chances de você sobreviver Sendo um agente É claro que nós somos um agente Estamos aqui fazendo treinamento Usa o seu mouse Clique na cara, na imagem E no tempo Distração Vão ser Penalizadas Ok Beleza, beleza Comece Ai meu Deus, galera Tá É cara Beleza Tem que clicar na cara Tem que clicar na cara Ok Vamos lá Cara Beleza Imagens tranquilas até então Beleza Carinha Ok Eu gostei do somzinho É Ok Aquela imagem não foi muito legal não, viu Mas tem uma cara Ali também tem uma cara Ok Ai meu Deus Beleza Tá começando a ficar mais bizarro ainda Minha gente Alguém segura minha mão É Tem cara? Não sei Parecia que era no nariz aquilo Ah Ali Ai meu Deus Parece uma cena de um assassinato Aquilo Ah Cara ali O outro não tinha cara Cabeça tava faltando Ah Ali Galera, tô começando a arrepiar Para Essas imagens Para E eu só tô vendo a imagem Galera, não tá acontecendo mais nada Oi Foi só falar que não tava acontecendo mais nada Por favor, deixa só na imagem Só na imagem Não deixa com Com som não, tá Ok Ali Beleza Próximo Aqui Parecia o Marco Jackson Ou o cara do Slipknot Ah Ali eu não sei se tinha uma cara Mas eu cliquei Beleza Ah Ali Tinha uma outra cara no posterzinho também Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Tudo bem Tudo bem Ok Ok Esse jogo quer brincar comigo Sai Beleza Passei Passei Só erramos um galera Talvez aquele ali que tinha dois rostos Talvez um deles ali que não tinha cabeça Mas passamos Tiramos a nota ali 9,5 Galera Porque tava quase Agora Treinamento De situação Eu não sei como que vai ser Mas vamos lá galera Vamos se preparar Esse modelo Esse modelo foi criado Ok 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 Mate os trabalhadores Os trabalhadores Que vazarem informações Não existe A gente explica depois Ok É Tá É Lição 3 Segui o protocolo da missão Beleza, eu tô aprendendo que esse trabalho aqui é bem perigoso, viu? O punimento para você não seguir isso é a terminação, ou seja, morte. Em 1990, um agente estava numa missão estudando uma entidade. A entidade estava localizada na casa do agente. O agente tentou e conseguiu salvar a sua esposa. O agente não seguiu o protocolo e os dois foram mortos. Por quê? Mas ele salvou a esposa? E vamos lá, né, galera? O terceiro é o reconhecimento de Doppelganger. Bom, a gente jogou o That's Not My Neighbor, então eu acho que nesse quesito estamos treinadíssimos. Procure por qualquer diferença, qualquer anomalia na cara. Ok, tá? Os Doppelgangers estão crescendo cada vez mais. Então é importante a gente saber como detectar um Doppelganger de uma pessoa normal. Os Doppelgangers podem ser identificados de algumas maneiras. Alguma feature incorreta, como por exemplo um olho não tá aparecendo. Ou, eu não sei o que tá faltando ali, é o sorriso? Ah, ou pode ser alguma coisa na pele. A pele tá muito esticada, tá muito estranha. Ok, ok. Tá, isso a gente tá ligado. Isso eu já sei, isso eu já sei. Use o seu mouse, clique no Doppelganger entre os humanos. Ok, vamos lá, galera. Hora do teste, hein? Será que a gente sabe quem que é o Doppelganger e quem não é? Comece. Ai, meu Deus. Eu acho que é essa mulher aqui, viu? Ela tá sem um olho. Ou, sei lá, a pele tá meio estranha. Ah, desses daqui. Ai, meu Deus. Qual que é? Ah, esse daqui que o olho parece que tá maior do que tudo. Beleza. Próximo. Ah, esse cara aqui em cima que tá meio estranho. Não sei. Vai que ele é estranho mesmo. Ah, esse homem aqui de cima da esquerda. Ele tá com a pele toda esticada. Ih, rapaz. Desses daqui? Ah, essa mulher. Ela não tem dente. Ela não tem dente. Galera, eu acho que é essa criança aqui. Vai, tá. Próximo. Ah, talvez essa mulher aqui, o olho dela tá muito vazio. Beleza. Próximo. Ah, eu não sei. Talvez esse daqui de cima, da direita. Eu vou nela, eu vou nela. Ok. Próximo, Doppelganger. Ah, talvez essa pessoa aqui que a bochecha tá meio pra baixo, assim. Puxada. Ah, ih, rapaz. Qual desses? Eu não sei, mas essa mulher aqui de cima tá estranha. Ok. Meu Deus, galera. Eu não sei quem é Doppelganger aqui, não. Ah, vou votar nessa mulher. Não sei, não sei. Tô julgando o livro pela capa. Essa mulher aqui, certeza. Eu não passei. Eu falei? Ok, eu acho que eu errei aquele. Ah, esse daqui. Beleza. Então, eu acho que eu só errei aquele. Ah, esse daqui. A cara tava meio diferente. Ok. Passamos. Beleza, gente. A gente só errou dois. Tranquilo. Eu pensando que eu tava sofrendo aqui, mas tá beleza. Vambora. A gente tá passando. Agora, galera, vamos para o nosso quarto teste reconhecimento de imagem. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ok. O computador tá azul agora. Esse treinamento é para praticar a reação rápida. Ok. Determinar se algo é um amigo ou inimigo. Ok. Boa. Pô, eu gosto disso. Eu gosto disso. Vambora. Responda no tempo certo. E, ou se não, você vai ser marcado incorretamente. Beleza, beleza. Tô ligado, tô ligado. Tô treinado já. Comece. Vamos lá. Ameaça? Não ameaça. Ah, não ameaça. Não é uma ameaça. Aquele ursinho é amigável. Esse. Ah, ameaça. Ok. Palhaço assassino. Ameaça total. Ah, não ameaça. Mas, assim, pode ser que seja a entidade do patinho. Ah, é uma ameaça. Incorreto? Eu que não vou naquela casa abandonada, não. Você vai. Vamos lá. Próximo teste. É descrição de áudio. Ih, rapaz. Eu vou ter que datilografar aqui. The quick brown fox jumps the lazy dog. You are weak and replaceable. É o quê? Eu não entendi. Foi nada. Eu não entendi nada. Foi isso que eu entendi. Bom, galera. Agora só falta mais uma entidade 101. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei se isso vai ser o básico sobre entidades ou se a gente vai aprender sobre uma entidade chamada 101. A gente vai descobrir as quatro entidades que a gente tá focando nesse ano. Vamos ver. Vamos ver. A galera da sombra. Só que classe da Poganger. Ok. ameaça moderado, beleza, extremo e utilidade significante. Ok. Shadow people. Aham. Eles aparecem de noite quando tem pouca iluminação. Nos quartos, enquanto as pessoas estão dormindo. Enquanto elas estão paralisadas, ele vai aparecer e tentar assustar. Entidade. Eita, é um animatronic. Matronic. Olha só. Classe máquina. Ameaça baixa, containment, leve, utilidade moderada. Ameaça leve? Meu filho, porque você não conhece FNAF. O tanto que aquele bicho já matou. Entidade E59. Skinwalker. Double Ganger. Ok. Ameaça severa, containment, moderado. Utilidade significante. Eita, esse é bizarro, viu? E99. The Rake. Ameaça moderado, containment, moderado. Utilidade baixa. Pera, por que que a música tá saindo? Não vai falar que tem um The Rake aqui pra me atacar, né? E beleza, galera. Será que completamos? A gente vai. Ó, a gente conseguiu aqui um novo exame. Pera, a gente fez tudo isso pra fazer uma nova prova? Eu não quero fazer mais uma prova não, minha gente. Ok, a tarefa final. Ok, um mix de todos os conteúdos do que a gente já viu antes. Ai, meu Deus, é agora. A hora da prova final. Será que eu vou passar de ano? Comece. Ah, carinha. Ok. Beleza. Então vai começar pelo reconhecimento... Eita, tá. Quem que é o Skinwalker aqui? Aquela cara... Ai, errei. Não, não, não. Eu não posso errar. Eu não posso errar, minha gente. Did you check the latch? Ah, did you check the latch? Você checou a fechadura? Não a fechadura, mas tipo uma... Um negócio que tranca as coisas. Uma entidade, o que você faz. Ah... Ah, eu vou coletar evidências. Ok. Beleza, beleza, beleza. Uhul. Ah, ameaça, não ameaça? Não ameaça. Tranquilo, tranquilo. Ok. Sim, aquele cara ali da direita. Esse daí foi o que ele falou. Vamos lá, vamos lá. Próxima. Ah, você encontrou um animatronic durante uma missão. Você está em perigo? Ah, não. Colete dados. Beleza, beleza. Tudo bem que eu acho que sim, né? Um animatronic? Ah, aquele cara ali com certeza. Beleza. Ok. Ah... Ih, rapaz. Eu não consigo ver nada, minha gente. Tá, eu só tenho... É... Mata. Mata. Mata eu. Ok. Ah... Ameaça, ameaça. O Mickey Mouse com machado é assustador, minha gente. Ih, é aquele ali, ó. Aquele ali. Até a foto estava bizarra. Beleza. Ah... Shadow People. Beleza. É isso. É o Homem da Escuridão. Ah... O seu trabalhador está sentindo como um bom amigo que foi infectado por alguma coisa. Você quer salvar ele, mas você não sabe se é o seu trabalho. Ah, esse é um exemplo. Ah... Bá, 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 bá. Mantenha informação. Não, eu errei. Eu errei. Não sei, o tempo estava acabando. Eu fiquei nervoso. Are you serious? Ah, você... Você está sendo sério? Ok. Ih, rapaz. Por que que saiu a música? Tá, voltou. Ai, cara. Sai, cara. Beleza. Ai, bizarro. Sai daqui. Ah... Essa pessoa ali embaixo. Eu errei. Ok, ok, ok. Eu errei o Doppelganger. Vrum! Foi isso que eu escutei. Eu escutei... Vrum! Ah, não é uma ameaça. Só uma casa assustadora assombrada. Abandonada, não assombrada. Ameaça, ameaça. Uma mulher no chão ali se rastejando. Assustador. Ah, um grupo de entidades sequestrou uma criança. Sua missão é observar de distância o que você faz. Observa, observa. Vou salvar nada, não. Só observar. Ah, escolhi o correto. Um The Rake. Beleza. Próximo. Porque eu sou profissional de entidades. É... Esse daqui é um Shadow People. Beleza. Próximo. Próxima pergunta. Ah, carinha. Ah, eu não sei. Aquele cara. Aquele cara estava assustado. Beleza. Mas você não pode mais ser assustado. É, assustador. Ameaça, ameaça. Passei. Consegui, minha gente. Eu vou conseguir um emprego. Tudo bem que talvez eu não sobreviveu há muito tempo, mas eu consigo um emprego. FB bate? Ele sabe o nome do meu computador. Não. Pare de ver antes que eles te encontrem. Eles quem? Galera? O quê? O quê?